Olha, terceira idade interagindo com a tecnologia E assim ela fica o dia inteiro se deixar, gente Então ela se defende porque eu sou dessa, o Snapchat é meu, quem manda aqui sou eu E mentira que ela tá no horário de almoço, gente, por isso que ela tá mexendo no celular Né, pra variar, eu também tô aqui, ó, folgada Eu tô num caso muito sério de amor e ódio com esse meu cabelo, porque ele é pra ficar assim, sabe? Tipo, foda-se, acabei de acordar, não ligo pro que os outros pensam da minha vida e vou sair de casa assim Ok, confesso pra vocês que eu adoro ele assim, sabe? Tipo, foda-se, não tem trabalho nenhum na vida pra cuidar do meu cabelo Ele se ajeita, só que tem dias, tem dias que não vai, gente Tem dias que não vai, tem dia que a Fran já acorda assim Aí tem dia que a Fran já acorda assim Aí tem dia que ela acorda certinha, como ela deveria ser Mas ela tem vida própria, não pode ser Acho que a conclusão é que tudo nesse corpinho lindo e maravilhoso tem vida própria, entendeu? Tipo, meu corpo retém líquido porque ele quer O meu cabelo acorda do jeito que ele quer, quando ele quer, entendeu? A minha roupa serve quando ela quer Acabei de fazer uma coisa muito recocentrível De entrar no livro e comprar o meu livro E a mãe tá pagando Mas claro que ela vai cobrar da amiga dela depois, porque a minha mãe é dessas, entendeu? Ela só tá fazendo uma gentilidade É uma sensação muito estranha você entrar num lugar pra comprar uma coisa que é sua Sendo que o dinheiro vai vir pra você Mas infelizmente eu não tinha mais livro em casa E precisava de um pra dar de presente E não tem jeito, né gente? De falar pra você que é de Itajaí, que é aqui na livraria catarinense do shopping Itajaí Que é onde eu estou nesse momento, olha só Tem o meu livro e da Maria Então vocês podem vir aqui comprar porque tem Tem mais vantagem de morar em Itajaí que você pode vir assim, ó Mala acabada no shopping que ninguém liga Porque na teoria você mora na praia E vim de chinelo no shopping é algo muito comum aqui E eu adoro isso Eu até pedi desculpa, desculpa mãe, depois daquela legenda na foto Ai, mas é que gente, tava tão engraçada daquela porra Agora em cada barriga Carona é um mundo paralelo muito interessante Acho que daí você pode casar no motorista Você pode gravar seus snaps tranquilamente Sem ter que se preocupar com o trânsito, entendeu? Olha que maravilha Gente, quero falar Aqui ó, a mãe tá dizendo que eu Quero falar mal de Itajaí Quero, tô procurando coisa pra falar mal de Itajaí Tô mesmo Essa cidade tá mais desburacada do que a minha bunda Porque, caralho Deixa claro que a minha bunda não tá tão acabada assim, tá gente? Em questão de celulite e crateras Mas Itajaí tá, viu? A cada duas ruas, três tem buraco Caralho Se enganou Garçom, troço, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Garçom, troço, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Garçom, troço, dever ter Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Eu sei que eu não canto, gente, não precisa falar pra mim, tá? Eu sei, é triste, né? Não consigo alcançar esse time da Mair Maraíza, não, não tá dando, gente, tá dando.